E aí rapaziada, tranquilo? Aqui fala o Real Uzi, hoje rapaziada aqui pra mais um vídeo do canal, só que dessa vez é um vídeo fazendo um showcase aqui da Kaji Kaji no Mi, cara, que é a nova fruta aqui desse update, que tá muito da hora, mas tem alguns pontos negativos e outros positivos, mas a gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Tudo bem, todo mundo já pensou que ia ser uma fruta boa pra PVP, mas vocês me desculpem falar, cara, mas é uma das piores pelo que eu tava testando aqui, cara, não tem um combo true e a única coisa que ela serve, que ela dá bastantinho dano e dá pra você fazer, é dungeon, véi, mas eu vou deixar esse assunto pra outro vídeo por causa que ela é uma fruta quebradaça, e quando eu falo quebrada, é quebradaça pra dungeon, beleza? Bom, primeiramente eu queria falar muito obrigado por Notex, por ter me emprestado a conta, véi, e é isso, bom, a gente tem aqui a Kaji Kaji no Mi, a gente tem esses ataques aqui, eu já desbloqueei a ult pra vocês, vou trocar de status já já, mas por enquanto a gente vai ver esse daqui, eu tô com, vou deixar 125 pontos, pera aí, véi, aí rapaziada, beleza, tamo com os estados ajeitados, né, 1190 de fruta, e só pra ver o dano que vai dar isso daqui, provavelmente isso daqui tá acima do cap, e bora lá, véi. Bom, a gente tem o primeiro, que é o Bart Tornado, ele é basicamente esse ataque aqui, ele não é quebra-bloque, beleza, ele não é quebra-bloque, ele dá 8 hits, é, de, eu não vi quanto, acho que 24 de dano, e cara, esse daqui é um dano baixo até, mas ele é um extender que dá pra fazer, não true, claro, por causa que o cara consegue pular no meio, véi, é, 8 hits, e cara, se você estiver clicando, usa, vou mostrar pra vocês como que usa, mais ou menos como que eu tava usando, mas é o seguinte, dá pro cara, dá tipo no meio do bagulho, então, é, não é um combo todo bom, você vai dar 4 hits, vai usar aqui o Bart Tornado, vai depois dar mais 4 hits, e é isso, véi, isso é o extender, só que não é true, como eu disse. O próximo é a Shadow Trap, que ele, ela dá 2 hits, e um deles é um Block Breaker, ou seja, a gente consegue combar com ela, mas, não é tão legal, a gente usa aqui, olha, 8 de dano, mais 93, é um daninho até que consideravelmente bom, esse, 8, esse daninho aí que ela dá, tá, mas, infelizmente, ela não é extender, por causa que ela joga pra direções aleatórias, não é que nem o da Suno, que sempre vai pro W, então, é sempre pra direções aleatórias, e não dá pra você estender, a não ser com uma GS, e ainda você tem que ter sorte do cara ir muito pra longe, olha, que nem aconteceu agora, foi perfeitinho, mas, cara, infelizmente é isso, a Shadow Trap, você, basicamente, usa ela dando 4, 5 hits, e depois, usando ela aqui, olha, daí você usa ela aqui, acabou, a próxima é o Fleeing Shadows, que, cara, é um dos ataques mais da hora, que tem dessa, eu acho que é o ataque que mais serve, o segundo ataque que mais serve, além da ult, no caso que a ult é muito quebrada, que é basicamente esse ataque aqui, olha, ele é um, é basicamente esse dash, quanto mais você segura, mais vai, só que ele é, ele é o máximo que foi, é, é onde que vai, onde que eu segurei é o máximo, olha, vou segurar de novo, vocês viram, esse é o máximo, então, é basicamente isso, você é instantâneo, ou seja, é bem difícil cancelar, ainda tem como cancelar, mas é bem difícil, ele é um dos melhores, das melhores escapatórias, pra você sair de algum combo, e, cara, é isso, o Fleeing Shadows, e vamos pro próximo, que é o Shadow Grasp, que é a equilibração lá, cara, que também é quebra bloco, deixa eu ver, onde que tá o, o dummy, que, ele tá defendendo, aqui, olha, cara, vamos levar ele pra lá, e eu vou mostrar pra vocês como que é, mais ou menos, isso daqui, se eu uso o Shadow Grasp, é esse abração que pega, e ele sempre taca pra trás de onde você tacou, mas é o seguinte, também não é true, quando você usa esse Shadow Grasp, pra quem, pra você que não sabe como que é, o que que é true, o que que não é true, é, basicamente, é um ataque que você não consegue sair, se você não consegue sair do ataque no meio do PVP, é true, e não é true quando você consegue sair, vamos ver quanto de dano que dá, basicamente, o pessoal tá, tá usando assim, olha, tá usando assim, dando dash pra trás, e depois usa aqui, é, e eu esqueci de falar uma coisa, o Fleeing Shadows não dá dano, olha, eu vou passar aqui no meio, ó, não dá dano, não faz nada, e o Bat Tornado também não é quebra-defesa, infelizmente, Shadow Trap é, e é isso, velho, hum, eu não vi quanto de dano tá dando o Shadow Grasp, que eu falei que ia ver, só que eu esqueci, cara, vamos ver isso daqui agora, olha, hum, 93 de dano, tá, a Shadow Trap dá mais dano que isso, e o Boron's Shadow, que é basicamente esse ataque aqui, olha, vamos, é, ele não é quebra-defesa, infelizmente, ele, vamos ver, é, até onde que ele vai depois, e vamos, olha, pra eu mostrar pra vocês, eu vou dar um showcasezinho rapidinho desse negócio, só pra, é, vocês verem como que funciona, mas também não é um ataque tão legal, e também ele não é muito bom pra sair de, de combo, ó, basicamente assim, mas quanto mais você segura, mais longe vai, deixa eu segurar aqui pra vocês, é, aqui, cara, olha, vou segurar aqui, ó, pra vocês, aqui, ó, vamos ver se daqui vai, foi, 68 de dano, tá, eu vou agora daqui até ali, vamos ver se vai dar certo ou não, deixa eu colocar lá pra frente, por causa que tem que segurar o botão, e é isso, vamos ver que, que, quanto que é o máximo que dá, velho, pra ir, tá bom, dali, aqui, é, não é um dash tão legalzinho assim, mas é a mesma coisa que esse Fling Shadows, acho que é mais ou menos o mesmo, o mesmo que o negócio, a mesma distância, só que o Fling Shadows, ele vai um pouquinho mais pra frente, e a outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, é simplesmente o melhor ataque que tem aqui dessa caixa, irmão, olha isso, olha isso, chega do meu lado, Gummy, vem cá, olha isso daqui, eu vou spawnar, e cara, eu não cliquei em nada, ele tá dando um dano absurdo no, no, no Gummy, olha isso daqui, olha isso daqui, acabou, velho, acabou, e, ô, Gummy, começa a combar ele, tenta clicar nele, não tem como clicar, não tem como clicar, ele é a prova de M1, rapaziada, ele é a prova de M1, outra coisa, tenta dar, você só consegue ganhar dele com skill, que, o Freeze também não funciona dele, meu Deus do céu, outra coisa, que, que acontece, ahn, basicamente, você fica parado e ele fica gastando sua estamina, mas, enquanto gasta sua estamina, você fica recuperando, eu só, e quando você não tá em combate, ele recupera mais do que você gasta, ou seja, é infinito, ah, mas, Hells, quando que acaba isso? Quando acabar a estamina? Apenas, ah, Hells, como que você para isso? Basicamente, você tem que tirar a silhueta, tipo, você tem que lutar de novo, ou seja, é um trampo, velho, é um trampo, você tem que lutar de novo pra tirar ele, mas, você fica aqui, ó, só brincando com ele, e uma coisa que a gente percebeu, não sabemos quanto porcento de vida que é a mais, é basicamente que o, que ele tem muito mais vida que eu, tipo, dá, dá ataque em mim, na sombra, na verdade, o Maragot, eu tô com 590 de vida, e ele não tá tomando muito dano, cara, ele não toma, ele tem muito mais vida que eu, ou seja, é muito quebrado, e olha isso daqui, ele não consegue clicar, ah, literalmente, o Maragot não tá conseguindo clicar aí, olha o que ele tá dito, velho, então, e ele já tá ficando low, e é só você ficar, é ficar aqui que ele mata, entendeu? E além disso, você consegue usar, ó, eu tenho, deixa eu pegar ali, mano, eu não sabia que finalizar, eu devolvo o seu monte, desculpa, é, então, basicamente vocês viram, né, rapaziada? E, ó, como ele não tem quem bater, ele fica infinito, entendeu? E eu vou despawnar ele pra vocês verem, olha, despawnei, acabou. Acabou, despawnei. Não, ele ainda tá ali, ele ainda tá ali, mas você tem que ultar de novo. Quando carregar o ult de novo, você consegue, entendeu? E é basicamente isso, ele finaliza, ele dá dano, acabou de descobrir que ele finaliza, por causa que nem eu sabia, ele dá dano. É, cara, ele é uma besta, ele não para de quebrar as pessoas, ele só vai na primeira pessoa que tiver na frente dele. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, vocês estão vendo que ele tá usando ataque? Eu também consigo usar ataque junto com ele. Vocês viram que a gente usou duas bird, birdcage? A gente vai usar aqui, ó, duas shadow trap. Daí a gente consegue usar tudo junto, velho, tudo junto. A gente consegue combar junto, a gente consegue fazer um 2 e 1, basicamente isso. A gente consegue ficar num 2 e 1. É, é muito lindo. Calma lá, deixa a ult carregar de novo. Bom, rapaziada, eu descobri que tem que tá fora de combate, tipo, ela não pode tá batendo em ninguém. Ou seja, é quase impossível isso, por causa que ela teleporta. Basicamente é o seguinte, ela tem que teleportar pra você e você tem que tá longe. Vamos fazer ela teleportar aqui, ó, vem, nossa. Aí. E basicamente você vai ter que apertar ult de novo pra ela desespawnar. Que nem eu fiz agora, velho. É, basicamente isso. Ela tem, então, a caja, ela tem dois quebra-defesas e o resto de ataque que nada é true, cara. Basicamente é essa, a caja. E estou muito decepcionado com a caja, por causa que eu achava que ia ser a melhor coisa desse game. Mas não, velho. Era uma das coisas que eu tava mais arrepado de vir. Mas, infelizmente, não é assim que funciona a vida, velho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Passa no nosso Discord. Muito obrigado, Notex, por ter patrocinado essa conta pra gente. Em breve uma conta de pau se eu encontrar. E é isso. Valeu, saluz e fui. Meta 250 likes. Faluz.